Olá, voltamos com as notícias do Poder Executivo Federal. O Ministério da Saúde vai destinar 30 milhões de reais para o estado do Rio de Janeiro garantir ambulâncias para transporte de pacientes durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Daniel. Bom, é isso mesmo. Esses 30 milhões de reais que vão ser disponibilizados pelo Ministério da Saúde ao estado do Rio de Janeiro, como você falou, para a operacionalização dos serviços de transporte de pacientes durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, este ano vão ser transferidos em três parcelas de 10 milhões de reais cada. A primeira parcela já vai ser paga neste mês de março e as próximas em abril e agosto deste ano. O Fundo Nacional de Saúde é responsável por adotar as medidas para concretizar essas transferências. Bom, o Ministério da Saúde leva em consideração, ao determinar a transferência desses recursos, o planejamento operacional para o serviço de transporte de pacientes durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro e também as diretrizes nacionais para ações de vigilância e apoio à saúde em eventos de massa. Bom, a portaria que estabelece a transferência desses recursos foi publicada no Diário Oficial da União, desta segunda-feira. Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República publicou notas sobre a entrevista do senador Delcídio do Amaral, publicada neste fim de semana. O texto reafirma que o governo nunca interferiu nas investigações da Operação Lava Jato. O repórter Ricardo Carandina tem outras informações. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou notas sobre a entrevista do senador Delcídio do Amaral, publicada neste fim de semana. Delcídio é investigado pela Operação Lava Jato. Diz a nota, tendo em vista a entrevista do senhor Delcídio do Amaral à revista Veja, cumpre esclarecer que, primeiro, repetindo as inverdades e absurdos declarados em delação premiada, o senhor Delcídio do Amaral volta novamente a fazer ataques mentirosos e sem qualquer base de realidade contra o governo da presidenta Dilma Rousseff. Segue assim a estratégia de vingança contra todos os que não agiram para evitar que fosse mantido preso pela revelação de que tentava obstruir investigações que poderiam prejudicá-lo. Inventa histórias mirabolantes, busca vitimizar-se e atribui a outros condutas ilícitas e imorais da exclusiva autoria dele. Segundo, o governo reafirma que nunca interferiu nas investigações da Operação Lava Jato e nem criou obstáculos a seu livre desenvolvimento. Do mesmo modo, nunca interferiu em decisões do Poder Judiciário. As afirmações do senhor Delcídio do Amaral pretendem lançar uma suspeita indevida sobre nossas Cortes de Justiça, STF e STJ, que merece pronto e vigoroso repúdio. Aliás, o próprio senador, no áudio que ensejou a sua prisão, já tinha mentido sobre conversas que teria mantido com ministros da nossa Suprema Corte, como mais tarde ele próprio veio a reconhecer. Mente outra vez como parece ser a prática reiterada dele. Terceiro, a presidenta Dilma Rousseff determinou que sejam tomadas todas as medidas judiciais cabíveis contra o senhor Delcídio do Amaral para que ele seja responsabilizado, na forma da lei, por todas as suas declarações caluniosas e difamatórias. Assina a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. De Brasília, Ricardo Carandina. E a Advocacia-Geral da União se manifestou sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de suspender a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar a Casa Civil da Presidência da República. O ministro-chefe da AGU, José Eduardo Cardoso, informou que vai recorrer da decisão. Mais informações com o repórter Paulo La Sálvia. A decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal responde ao mandado de segurança protocolado por partidos de oposição contra a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. A presidenta Dilma Rousseff deu posse a Lula na última quinta-feira. Nós respeitosamente discordamos da decisão dada pelo ministro Gilmar Mendes. Em primeiro lugar, porque nos parece que, em certa medida, ela contraria a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, que não admite uma impugnação dessa natureza feita por mandado de segurança, tendo como impetrante um partido político. Então, do ponto de vista processual, nos parece que essa decisão não está adequada àquilo que é a linha jurisprudencial seguida pela nossa Suprema Corte. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, defendeu que a posse do ex-presidente Lula na Casa Civil foi legal e que o governo vai recorrer da decisão. Nós recorreremos a essa decisão. Estamos, neste momento, avaliando com a melhor forma recursal que será proposta para obtermos, junto ao próprio Supremo Tribunal Federal, a revisão dessa decisão. A decisão do ministro Gilmar Mendes é liminar, ou seja, provisória, e ainda precisa ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. De Brasília, Paulo La Sálvia. O Ministério da Justiça divulgou esta manhã uma nota em que assegura a permanência do diretor-geral da Polícia Federal no cargo. O texto diz, o Ministério da Justiça informa que o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, continua gozando de plena confiança por parte do ministro da Justiça e não há nenhuma decisão sobre a sua substituição. Nós ficamos por aqui, mas voltamos ao meio-dia com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.